Opa! Vai fazer o concurso da EA e quer ver a correção da prova de 2020.1? Então vem comigo, que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou fazer a parte 3 da correção da prova da EA de 2020.1. Então vamos lá, quebrar tudo. A parte 1 e a parte 2 você consegue ver aqui em algum lugar. Eu coloquei o link delas. Então vamos lá começar comigo. Vamos lá. Aqui galera, se liga, da equação x³ mais 11x² mais kx mais 36 o a0, sabe-se que o produto, olha que legal, o produto de 2 de suas jaíses é 18. Então o produto de 2 de suas jaíses é 18. Assim o valor de k é a e você, ai meu Deus, galera, o produto das 3 pelas relações é menos d sobre a. Tá bom? Então o a, aqui você já sabe que é 1 e o d é 36. Ok? Porque o a é quem tá com o primeiro a, o cubo, e o d é quem tá o quê? O sozinho. Show de bola? E aí o que você vai fazer? Você vai achar quanto é o produto das 3, porque você sabe que o produto de 2 delas, por exemplo, x1 vezes x2 é 18. Você sabe que o produto de 2 delas é 18. Assim, você vai ter a terceira raiz, e se você tem uma raiz, a hora que você substituir o valor dessa raiz no x, vai dar zero. E aí você acha o valor de k. Sempre assim, tá bom? Então vamos lá, vem comigo. Como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Vamos que vamos. Vai ficar, ó, x1 vezes x2, eu já vou substituir por 18. Vezes o x3, igual, quanto vale o d? 36, menos 36 sobre o a, que é 1. Olha que lindo. 18x3, igual, a menos 36. Legal. Daí x3, que é a terceira raiz, é menos 36, dividido por 18. Logo, x3 é menos 2. Morreu. Esse é o valor de x3. Maravilha. Agora que eu sei que uma das raizes vale menos 2, eu vou substituir aqui, ó, o polinômio é x², mais 11x², mais kx, mais 36, igual a zero. O que eu vou fazer? Onde tem x, eu vou botar menos 2. Aí, olha que legal. Menos 2³, mais 11x, menos 2², mais kx, menos 2, mais 36, isso tudo igual a zero. E aí eu vou desenvolver e vou resolver. Por quê? A raiz, quando eu boto esse valor do x, dá zero, tá bom? Então vai ficar menos 2³, é menos 8, mais 11, menos 2², é 4, menos 2k, né, fui multiplicando, mais 36, igual a zero. Então vai ficar menos 8, mais 44, menos 2k, mais 36, igual a zero. Show? Aí como é que vai ficar essa brincadeira? A gente vai ter que fazer essa subtração. 44 menos 8, dá 36, mais 36, é 72. Então fica menos 2k, mais 72, igual a zero. Show? E aí o 72 está diminuindo, vai para lá somando, fica menos 2k, igual a menos 72. Deixa eu ver aqui, opa, vou sair daqui, para não ficar só a tela, tá? E aí vai ficar menos 1, multiplicando todo mundo por menos 1, fica 2k, igual a 72, logo, o valor de k é 72 por 2, que dá 36. Está aí o valor do k. Qual é o meu gabarito? Letra D, já está até marcada ali, coisa linda. Show de bola aí? Zero trauma, né? Então bora para a próxima. Bora lá. Vou fazer a divisória aqui. Vou fazer a minha divisória aqui. Para que a função quadrática, que está ali, admita valor máximo igual a menos 3 quartos, o valor de m deve ser... Então ele quer saber, né? Então está aqui a função y, menos x ao quadrado, mais 3x, mais m menos 2. Ele quer saber qual é o valor para ela assumir valor máximo igual a menos 3 quartos. Galera, para ela ter valor máximo igual a menos 3 quartos, ele está falando que o y do vértice dela vai dar menos 3 quartos. E o y do vértice é o quê? É menos b... Menos b não, perdão. O y do vértice é menos delta por 4a. Vai ficar menos delta por 4a. Ou seja, eu vou ter que fazer menos delta... Eu vou ter que fazer menos delta sobre 4a igual a menos 3 quartos, né? Só substituir aqui, ó. Vamos lá. Vai ficar menos... Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b? 3. Menos 4, aí vai ficar 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 1. Vezes o c, que é m menos 2. Sobre 4 vezes o a, 4 vezes menos 1. Isso tudo vai ser igual a menos 3 quartos. Ficou bom? Aí, aqui, ó, vai ficar menos. A gente vai desenvolver essa parada aqui, né? 3 ao quadrado é 9. Menos com menos dá mais. Vou devagar. Vai ficar mais 4 vezes m menos 2. Sobre menos 4. Isso tudo igual a menos 3 quartos. Galera, malandramente, menos com menos dá mais. Então, eu já vou esquecer esse sinal. E aí, vai ficar com 9. Posso até tirar ali, ó. 4 vezes m é 4m. Mais 4m. Menos 8. Sobre 4 igual a menos 3 quartos. Ok, ok. A gente divisora aqui. Tá legal? E aí, galera, tu vai multiplicar cruzado. Só que, ó, 4 embaixo, 4 embaixo, tu pode cancelar, né? E aí, fica lindo. Porque tu fica com 4m mais 1 igual a menos 3. Por quê? 9 menos 8 é 1. E aí, 1 tá somando. Vai pro outro lado, diminuindo. 4m fica menos 3 com menos 1. Logo, 4m igual a menos 4. m é menos 4. Dividido por 4. Logo, m é menos 1. Pronto. Tá aí. Esse é o valor do m, menos 1. Marco o veraventório na letra C. Bora aprender. Vamos lá? Próxima questão, ó. A questão de inequação trigonométrica, né? Se X é um arco do segundo quadrante. Então, galera, eu sempre gosto de fazer isso aqui. Como X é um arco do segundo quadrante, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Que tá deitado com o sono, em pé, sem sono. Cosseno e seno. Ele tá falando do seno de X. Ele tá falando do conjunto solução da inequação. Cara, ele quer os valores de X do seno, que são maiores ou iguais a meio e menores ou iguais a raiz de 3 sobre 2. Pra isso, é muito bom estar com a tabela na mente. Como é que é a minha tabela? A minha tabela. Como é que é a minha tabelinha, galera? A gente vai botar aqui, ó. 30, 45, 60. Seno, cosseno, tangente, ó. E vai na musiquinha, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2, viu? Você põe a raiz no 3 e no 2. Ih, coisa linda. A raiz vai no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Morreu. É a musiquinha. Então, sabendo dessa tabelinha linda, meus povos, o que você vai fazer aqui, galera? Os valores de seno, que dão meio e raiz 3 sobre 2, tu foca só nesses. Meio é seno de 30, né? Seno de 30, que é meio. Vou também divisar aqui. Vou ficar mais organizadinho. Seno de 30, que é meio. E seno de 60. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Só que ele não trabalha, trabalhando com 30 e 60. Trabalhando com radiano. Para passar para radiano é simples, né? 30 em radiano fica... Você pode montar a regrinha de 3. Pi é 180. X é 30, né? Cruza. Aí vai dar pi sobre 6, né? Pi sobre 6. Ou seja, seno de pi sobre 6 é meio. E a mesma coisa aqui. Tu faz ali e vai dar seno de pi sobre 3. 180 por 3 é a raiz de 3 sobre 2. Ok? Só que aí, ó, está a importância de você saber em qual quadrante que está. Como está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, não vai ser pi sobre 6 nem pi sobre 3. Você vai ter que achar qual é o arco côngru dele aqui. E para você achar o arco côngru no segundo quadrante, você sempre faz pi menos o ângulo. No caso aqui do pi sobre 6, você vai fazer pi menos pi sobre 6. Multiplica e diminui. 6 vezes pi é 6pi, menos 1pi dá 5pi. 5pi sobre 6. E a mesma coisa do outro. Pi menos pi sobre 3. 3pi, 2pi sobre 3. Ok? E aí, qual é a resposta que tem 2pi sobre 3 e 5pi sobre 6? A letra c, né? Que fica 2pi sobre 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 5pi sobre 6. Ou seja, esses são os valores que ele vai poder assumir, né? Ele vai ficar entre esses. Por que ele vai ficar entre esses? Porque entre esses vai estar ali o meio raiz de 3 sobre 2. Tudo ali. Show de bola? Tranquilo. Gabarito, letra c. Foi isso. E se você reparar, esse daqui é menor, né? Bom, esse daqui é menor, tem que ficar na frente, né? Tem que ser maior do que esse, menor do que esse, né? Aqui, na real, é 120, né? 180 por 3, 60, que é 120. Já aqui é 150. Por isso que 150 fica na frente. Show? Gabarito, letra c. Bora lá, pra próxima. E aqui tá um caso de sucesso de um aluno nosso, né? Se você quer resolver isso, tem um passo a passo. E é o nosso método MPP. Olha, preciso contar uma coisa. Eu sempre detestei matemática. Era aquele cara que dizia, eu não entendo isso e pronto. Quando eu conheci o MPP, isso mudou muito de provas que eu acertava. 2 de 15, 3 de 15, agora na PM levei 9 de 15. E uma aprovação pro TAF. Esse método, com certeza, é o melhor. Os professores são sensacionais. PS. Deixei o inimigo agir em umas questões. Por falta de concentração. Quando cheguei em casa, vi que poderia ter levado 13 de 15. Tranques. Gigante a todos. Gabriel Souza da Silva. Gabriel, esse é o nosso combustível. Saber que você aprendeu e mudou aí a tua vida. Então, essa de que, ah, eu não entendo matemática. Cara, segue o método MPP. Apenas segue o método. Tá aí o caso do Gabriel. Bora lá pra próxima. Galera, no arranjo aqui, eu vou te dar uma luz muito legal. Seja o arranjo simples. Com o X pertencente aos naturais. Tá aí. X pra 2 é igual a 30. Nessas condições, o valor de X. Pessoal, vou voltar aqui pra trocar uma ideia com vocês. Olha só. Você pode até usar a fórmula. Mas, cara, arranjo. Quando ele fala arranjo de X mais 2 pra 2, igual a 30. Como é que você resolve arranjo de X mais 2 pra 2 sem fórmula? Você vai fazer X mais 2, abre 2. Acabou. Repete o caso. X mais 2, abre 2. Você vai pegar o X mais 2 e quem tá antes dele. Então, vai ficar assim, olha como é rápido. X mais 2 é ele. Vezes antes dele vai ser X mais 1, né? É 1 a menos, né? Vai ser o X mais 1. Isso vai ser igual a 30. Acabou. Arranjo. Que isso? Arranjo é só isso? É. Ué, mas não tem o lance de dividir? Na combinação. No arranjo, não. Então, como é que eu arranjo? Fala pra mim. X mais 2, abre 2. Então, fica ele. E, ó, se eu tenho X mais 2 antes dele, vem X mais 1. Antes de X mais 1, vem X. E assim por diante. Acabou. É só resolver isso aí e ser feliz. Não acredito. Pode acreditar. Distribui aqui. X vezes X é X ao quadrado. X vezes 1 é X. 2 vezes X dá o que, galera? 2X. E 2 vezes 1 dá o que? 2. Mais 2. Isso tudo igual a 30. Aí vai ficar como a brincadeira? X ao quadrado mais 3X menos 28 igual a 0. Por que menos 28? Porque o 30 tá somando, vai pra lá diminuindo. Então, fica assim, ó. Você tem que resolver essa equação. X ao quadrado mais 3X menos 28 igual a 0. Você tem que resolver essa equação. E aí, eu vou te ensinar a resolver pela soma e pelo produto. Vamos lá? Pela soma e pelo produto. O A é 1 é maravilhoso. A soma é só trocar o sinal do B. É 3 e vai ficar menos 3. Inclusive, se você quiser aprender esse método, aqui embaixo eu botei o link de uma aula que eu ensino. O produto é o próprio C, menos 28. Agora nós temos que pensar em dois números que somados vão dar menos 3 e multiplicados menos 28. Que números são esses? Menos 7 e 4. Menos 7 e 4. Tudo bem? Então, você tem que X1 é menos 7. E X2, deixa eu ver, tá longe. X2 é 4. Daí, menos 7 não pode ser, porque X é um número natural. Então, só pode ser 4 letras C. Se você prefere usar o básico, pode usar. Mas olha o tempo que tu economizou. Ainda mais na prova da EA. Você tem média aí uns 3 minutos pra cada questão. Então, ganhou tempo. Show? Pegar o macetão, X mais 2 abre 2. É X mais 2 e antes dele, X mais 1. É um é menos lá no número. Tá bom? Aí matou. Isso igual a 30. Não arranja, não precisa dividir por fator real. Só ir direto. Maravilha? Bora lá! Questão de pirâmide. Vem comigo. Uma pirâmide regular de base quadrada. Coisa linda. Tem altura igual a 10 centímetros e 30 centímetros cúbicos de volume. Show? Constrói-se um cubo de aresta igual à aresta da base dessa pirâmide. Então, o volume do cubo. Qual é o volume do cubo? Show? Como é que é o volume da pirâmide? Tem bico. Então, divide por 3. Então, o volume é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. Tudo bem? Eu sei que a altura vale 10. Já o volume vale 30. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. A área da base, vezes a altura, que é 10, divididos por 3. Isso vai dar 31. Show de bola? Estou substituindo aqui. Só substituir aqui. Joguei aqui. E a altura eu botei 10. Show? E aí? Como é que vai ficar essa brincadeira? Aqui fica 1. Multiplica cruzado. Vai ficar 10 vezes a área da base igual a 90. 10 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Ou seja, é só cortar um zero. Então, vai ficar a área da base igual a 9. Só que eu preciso da aresta. A área da base é o lado ao quadrado. Porque a base é um quadrado. Então, vai ficar aqui a aresta. No caso, a aresta da base. Ao quadrado. Igual a 9. Igual a 9. E aí, isso daí vai ficar aresta igual a raiz de 9. Aresta igual a 3. Essa é a aresta. A aresta vale 3. Tudo bem? Já que a aresta vale 3, eu preciso do volume do cubo. Como é o volume do cubo, galera? O volume do cubo é aresta ao cubo. Como essa aresta vale 3, que é a mesma da pirâmide. Então, isso daí vai ficar 3 ao cubo. Que é 3 vezes 3 vezes 3. Que dá quanto? 27 centímetros cúbicos. Então, qual é a minha resposta? Letra B. Marca aí. Show de bola, né? Matamos aí a questão rapidinho. Show? Beleza. Vamos lá. Vamos para essa daqui. Se liga na maldade que eu vou te passar aqui. Considere x um arco do terceiro quadrante. E o cotangente de x igual a ctgx. Se seno de x é igual a raiz menos raiz de 2 sobre 2. Então, o valor de a. Galera, sempre que tiver o quadrante, faz isso aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Tudo bem? Sempre faça isso. Se está no terceiro quadrante, aqui, com sono, sem sono. O que acontece? Se o x é um arco que está no terceiro quadrante, o que significa? Que tanto o cosseno quanto o seno deles são negativos. Aí, ficou lindo, neném. Se o seno de x é menos raiz de 2 sobre 2, o cosseno de x, nesse caso, pega a visão. É menos raiz de 2 sobre 2 também. Ué, por que, Renato? Muito simples. Olha para cá. Por que é muito simples, Guerreiro? Raiz de 2 e 2, seno... Qual o seno... Vamos voltar aqui na tabela. Tem a tabela aqui, ó. Como importante estar com a tabela. Qual tabelinha tem o seno raiz de 2 sobre 2? É o 45. Então, se o seno é raiz de 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Eu só preciso confirmar qual o sinal do quadrante. Como eles estão no terceiro quadrante, é menos. Então, eu posso afirmar. Se o seno é menos raiz de 2 sobre 2, o cosseno, como está também no terceiro quadrante, é menos raiz de 2 sobre 2. Acabou. Essa é a visão que você, se você tiver, há muito tempo. E agora, olha por que isso fica lindo. Cara, se o seno é menos raiz de 2 sobre 2, se liga, se o seno é menos raiz de 2 sobre 2, o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2, a tangente é 1. Por que a tangente é 1? Porque a tangente é o seno sobre o cosseno. Eu vou pegar esse número, vou dividir por ele mesmo, vai dar 1. Mais, aí fica lindo, ó. 2 sobre, quem é cotangente? É o inverso da tangente. Se a tangente é 1, a cotangente também é 1. Ao quadrado vai dar 1. Acabou. Então, o valor de A vai ser 1 mais 2 que dá 3. Morreu. Marco o V da vitória, letra D. 3. Morreu. Só isso. Show? Pegou a visão? Se você tem essa visão aí, Thundercat Roll, olho de Thundera, tu ganha muito tempo na prova. Maravilha? Show de bola? E... Ah... Se quer mais conteúdo, minhas redes sociais estão aí. As do Matemática para Passar também, é só você procurar Matemática para Passar. As do Marcão também. E a nossa vitória. Nossa mensagem. Nossa mensagem. Fazemos na vida, ecoa na eternidade. Então, se liga. O que a gente faz aqui na vida, ecoa na eternidade. É isso que eu penso em deixar o meu legado. Por isso estamos aqui. Valeu? Galera, sábado que vem. Estamos de volta com a parte 4 aí. Essa foi a parte 3. Aqui embaixo tem a 1 e a 2. Também tem a aula de equação de segundo grau. E bora aprender. Valeu, galera. Um abraço. Rumo a E.A. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau.